Música Porque não vamos unir Porque não vamos ficar Nas aventuras sentidas Música Tu estás só e eu mais só estou Tu que tens o meu olhar Tens a minha mão aberta À espera de se fechar Nessa tua mão Deserta Vem que o amor Não é o tipo Nem é o tipo Que o faz Vem que o amor É o momento Em que eu me dou Em que tu já Tu que buscas companhia Eu que busco quem quiser Ser o fim desta energia Ser o corpo do prazer Ser o fim De mais um dia Tu continuas à espera Do melhor que já não vem E a esperança foi encontrada Antes de ti por alguém E eu sou melhor que nada Vem que o amor Vem que o amor Não é o tempo Nem é o tempo Que o faz Vem que o amor É o momento É o que mudou É o que te dá Te dá É o que te dá É que tu홍ách É o que te dá A etula É o que te dá O landscapes A etula Oil Aced A A A Obrigado.